Olá, no vídeo de ontem eu falei sobre a auto-sabotagem, falei como a auto-sabotagem pode acabar com seu sucesso, pode eliminar suas possibilidades de ser feliz no amor, de ser feliz em todas as áreas da vida. Então agora, nesse momento, eu resolvi fazer um exercício junto com você de EFT para a auto-sabotagem. Isso é só uma demonstração, você vai ter muito mais na quarta-feira, às 20 horas, que eu vou falar desses mecanismos de auto-sabotagem, eu vou explicar as minúcias que existem no seu cérebro que você não sabe que estão lá e que te atrapalham tanto no dia a dia. Eu vou te explicar com que isso acontece, como você pode resolver. E para você que já me acompanha, sabe como subir com o seguinte, atrapalha através das crenças limitantes, através de tudo que a gente já viveu, como atrapalha o nosso dia a dia, como atrapalha o nosso agora, a nossa possibilidade de ser feliz agora, você também pode ir lá que nós vamos fazer um exercício profundo para eliminar isso, além da super oportunidade de aprofundamento, que você só vai ficar sabendo detalhes lá dentro, quarta-feira, às 20 horas. Eu vou deixar alguns horários extras para você que não pode estar ao vivo comigo, quarta-feira, às 20 horas, fica de olho no seu e-mail. Aqui também na descrição desse vídeo você vai ter a possibilidade de se inscrever, ou me manda e-mail para robertadias.ftcuratudo.com.br. Mas vamos ao exercício prático? Vamos logo à prática, que é o que você veio fazer aqui hoje. Eu vou te mostrar e para você que não conhece a FT, compartilhe esse vídeo, se você nunca ouviu falar dessa técnica poderosa, vá para algum ponto, olha aqui, está aqui, está aqui, está aqui, pode estar em qualquer lugar desse vídeo. Nós vamos agora para a parte prática. Então vamos lá, pontinho do caratelo. Apesar de eu sabotar o meu sucesso, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar de eu sempre fazer coisas que me desempoderam e sabotam o meu sucesso, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar disso, o que está acontecendo comigo agora, que sabota o meu sucesso, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Topo da cabeça, eu saboto o meu sucesso. Início da sobrancelha, eu venho sabotando o meu sucesso diariamente. Lateral do olho, eu sempre saboto o meu sucesso. Embaixo do olho, eu saboto o meu sucesso. Entre o nariz e a boca, eu saboto o meu sucesso. Entre a boca e o queixo, eu saboto o meu sucesso. Aqui na lateral, eu saboto o meu sucesso. Aqui, eu saboto o meu sucesso. Eu sempre saboto o meu sucesso. Topo da cabeça, eu saboto o meu sucesso. Início da sobrancelha, eu saboto o meu sucesso. As minhas ações são totalmente contrárias àquilo que eu quero para a minha vida. Eu saboto o meu sucesso. Quando uma oportunidade grande na minha vida aparece, eu dou um jeito de fazer algo para eliminar essa possibilidade. Eu saboto o meu sucesso. Eu estou sempre sabotando o meu sucesso. Eu não sei por que eu faço isso comigo, mas eu saboto o meu sucesso. Eu não me permito ter sucesso. Eu não mereço ter sucesso. Ninguém na minha família tem sucesso. Se eu tiver sucesso, como vai ser a relação com os meus irmãos? Se eu for rica, como a minha mãe vai aceitar isso? Minha mãe odeia gente rica. Minha mãe fala mal de pessoas ricas o tempo todo. Como eu vou ser feliz no amor se a minha mãe foi infeliz no casamento dela? Como eu vou poder ter sucesso em todas as áreas da vida se as mulheres da minha família não têm? Como eu posso ter sucesso se ninguém na minha família tem sucesso? Eu não posso ter essa grande oportunidade sem ter que dar nada em troca. Eu não posso me dar essa chance. Eu não mereço tanto sucesso. Eu me saboto porque eu não mereço. Eu não acredito que eu mereça tanto sucesso. Eu não acredito que eu vá dar conta de tanta coisa. Eu não acredito que eu sou capaz de tanto. Eu não consigo. É melhor nem tentar porque eu não consigo. Eu tenho muito medo do sucesso. Esse medo pavoroso do sucesso. Eu tenho muito medo do sucesso. Eu estou me sabotando mesmo. Eu me saboto. Eu me saboto. Eu estou me sabotando nesse momento. Para chegar no meu nível máximo de sucesso. No meu fluxo máximo potencial. Eu tenho muito medo do sucesso. Esse medo do sucesso. Esse medo dentro de mim que eu não consigo me livrar. Esse medo do sucesso que eu não consigo soltar. Vai batendo nos pontinhos e vai falando tudo o que te aconteceu nos últimos tempos. Que você percebe que é uma autossabotagem clara de algo que você poderia fazer por você e não fez. Você já percebeu? Perto de algo muito grande. Daquela oportunidade que você esperava. Você às vezes se sabota. Às vezes deixa de ir na entrevista de emprego. Às vezes fala coisas que não deveria na entrevista de emprego. Às vezes não tem a coragem, a ousadia de fazer algo que precisa ser feito por você. E você acaba se sabotando. Por exemplo, se mantendo em relacionamento. Se você sabe que não são para você. Se mantendo mais tempo do que deveria. De você encontrar um cara que era o cara. Para você pensar assim. Nossa, esse rapaz, essa pessoa, esse homem. É tudo que eu queria. E aí você começa a se sentir segura. Você começa a se sentir mal. Isso também é algo de sabotagem. Isso também é um processo profundo de auto-sabotagem. Como se você não fosse bom o bastante para aquela pessoa. E já começa a se sabotar a partir dali. E aí você mina o relacionamento através das inseguranças, incertezas e ciúmes. Então, vamos juntas eliminar esse processo de auto-sabotagem. Você vai encontrar amanhã nesse mesmo canal um vídeo sobre a Tata Healing. Para usar outra técnica também poderosa. Que é de cura quântica, de cura energética. Para liberar a auto-sabotagem. E na quarta-feira, às 20 horas. Você vai me encontrar ao vivo. Te ajudando a eliminar esses padrões. Descobrir e eliminar. E ainda vai ter uma grande chance de poder participar de um grupo seleto de pessoas. Que vai se encontrar comigo no sábado. Vai ter um workshop super profundo online comigo. Mas só para algumas pessoas. E eu vou explicar sobre isso na quarta-feira, às 20 horas. E até o próximo vídeo. Que vai ser sobre Tata Healing para auto-sabotagem. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo encontro.